Tinha um amigo flamenguista aqui em casa, um fanático, né, e a gente tudo aqui e tal, torcendo pro Flamengo, claro, e só que eles estavam perdendo e faltando dois minutos, o Gabriel acha dois gols ali, e no segundo gol a gente, pô, ficou maluco aqui em casa, a gente começou a gritar, eu falei, cara, eu acho que eu sou flamenguista. Salve, salve, nação, saudações, vídeo top, galera, é o seguinte, meu parceiro Almeida Flá gravou um vídeo bacana, Diego Ribas entrevistando o Neymar Júnior, e me chamou muita atenção o Neymar falar que virou flamenguista na final da Libertadores, então, eu vou fazer agora o react dele aqui, e quero pedir um favor pra você aí, flamenguista, inscreva-se no canal do nosso amigo Almeida Flá, link na descrição aqui, se você ainda não é inscrito lá, inscreva-se lá, o cara é gente boa demais, e também tem conteúdos top, recomendo, valeu? Quero pedir aí, ó, pra você, cara, que tá sempre aqui no canal, fazendo comentários, pra você que deixa like sempre, pra você, eu quero pedir, compartilhe esse vídeo aqui, pra seu amigo, pra seu vizinho, pra seus parentes, tá bom? Compartilhe aí com eles no zap, no insta, no face, vai ajudar bastante o nosso canal, tá bom, galera? Agora, vamos lá, rumo a 630 mil, peço a sua colaboração, a sua força, ajuda demais o nosso trampo aqui. Sem perder tempo, hein? Ó, as imagens, Diego Ribas no Instagram, hein? O Diego Ribas fez aí uma entrevista com o Neymar no seu Instagram, vamos lá então, simbora. Seguir, sabe? E seguir, continuar sendo positivo, e continuar brilhando, e continuar ali nos representando, na tua cabeça, como é que você consegue lidar tão bem assim com isso? Eu falo bem porque eu acompanho você e, cara, independente de erros e acertos, você tá sempre ali. E pra estar sempre ali, tem que ter algo especial. E eu queria ouvir de você, como você faz pra lidar com essa situação. Ó, óbvio que ninguém gosta de ser vaiado, né? Ainda mais quando você joga em casa, por exemplo. É a situação chata, né? É triste, óbvio, né? Já fui vaiado algumas vezes aqui, e foi uma situação que me deixou muito triste, aprovado na seleção também, que eu não me senti confortável com o que eu tava vivendo, foi bem triste mesmo. E, mas eu tive que buscar a força de algum lugar, né? E aí é onde vem tudo que você já passou, tudo que você já viveu pra chegar até aquele momento. E eu comecei a lembrar da minha infância, do que eu já passei pra chegar até onde eu cheguei, das pessoas que me ajudaram pra chegar até aqui. Então aí é o que vem, o que eu sempre coloco na minha cabeça, né? Então eu vou jogar pelas pessoas que eu sei que estão torcendo por mim de verdade. Não essas que estão me vaiando. Se elas querem me vaiar, não tem problema. Vou seguir em frente, porque eu sei que tá o meu filho na hora que bancada, tá o meu filho em casa assistindo, tá a minha família, minha mãe, minha irmã, tá todo mundo querendo que eu vença. Então por que eu me abater pelas vaias e deixar minha família triste? Não, então aí é onde eu coloco na minha cabeça e falo assim, não, então eu vou jogar por eles. Então esse jogo vai ser por eles, óbvio, porque tem jogo que a gente joga pra torcida, que pô, quando tá tudo bem, tá tudo muito feliz, o jogo da torcida, não dá show, não dá show. Só que tem dia que acontece isso, que acontece vaias, que aí é onde você tem que se apegar na sua família, nos momentos ruins, você fala assim, não, é por eles que eu vou jogar, porque eles estão sempre comigo. Então foi nesses momentos que eu tive de vaias, meus pensamentos sempre foram na minha família. Fera demais, cara. É uma situação realmente que você consegue lidar, nós temos que encarar, faz parte de alguma forma, mas assim, é importante que as pessoas saibam que o jogador está ali pro espetáculo, né? E o teu estilo de jogo, que é a alegria, precisa estar com o coração bem, né? Nem sempre vai ser possível, mas precisa estar com o coração leve, precisa estar realmente à vontade pra nos entreter, né? Com a tua forma de jogar. E você falou dessa questão do teu filho, cara. Como é que é? Como é que ele tem ficado aí com você? Como é que é essa relação com ele? Seus momentos livres também? Como é que vocês vivem tudo isso? Essa questão de pai e filho, assim, como é isso nos detalhes? A relação que eu tenho com ele é maravilhosa. Meu filho, graças a Deus, é um pai que eu não tenho nem o que dizer sobre ele. Ele é muito doce, muito alegre, muito família, muito coração. E ele está crescendo cada vez mais, né? Dez anos, você já sabe como é que é. Está tão esperto, já tem a sua identidade, já tem a sua personalidade, vamos dizer. E hoje ele está morando em Barcelona, né? Mas sempre quando pode vir pra cá, quando pega uma folga no colégio, vem pra cá, está aqui comigo. Então, como ele está perto, eu estou vendo ele mais vezes. Mas era difícil quando ele morava no Brasil, né? Porque a gente conseguia bem pouco, por causa do colégio, por causa da distância. E quando ele veio morar aqui com a mãe, com o padrasto, foi... Fiquei muito contente, falei, nossa, agora está tudo perfeito, está aqui do meu lado. A gente vai se ver bastante, vai estar junto. E a relação com ele, não só com ele, mas com a mãe dele, com o marido dela, a relação que eu tenho com eles é de família mesmo, sabe? Como se fosse minha irmã, como se fosse um amigo que eu conheço a Anas. E eu acho que isso é importante pra todo mundo, né? Porque, querendo ou não, o reflexo de tudo é da criança, né? Se você estiver mal com a mãe, mal, se dando mal, né? Acho que reflete na criança e a criança acaba sofrendo, né? Então, graças a Deus eu tenho certo, a gente se entendeu, né? A gente sempre se entendeu, na verdade. E a relação que eu tenho com eles é incrível. Isso, é raro, hein, cara? É muito legal. Essa questão que você falou da importância desse tempo, né? De relação que nós temos com nossos amigos, com nossos filhos, com os familiares. Como isso traz tranquilidade, né, cara? E equilíbrio pra tudo aquilo que nós vivemos, assim. Eu também sempre procuro, gosto de estar com meus filhos. No Brasil tem a questão das viagens, tantas viagens que nós fazemos aqui. O pouco tempo que nós estamos em casa, assim, como recarrega a energia, né, cara? Estar com quem a gente ama, assim. Não, esses momentinhos que a gente tem de estar com eles, de estar com o que a gente gosta, recarrega muito. Nossa, é... E a questão do garoto, você falou ali, né? Falando de crianças, garotos, quando nós somos mais novos, assim, é um desafio, não sei se você sente isso também, quero que você fale sobre isso. Da gente manter, eu também comecei com 16 anos lá no profissional, 17, essa alegria, essa ousadia, uma certa irresponsabilidade, né? O quanto que você conseguiu manter tudo isso, né? Dessa ousadia, tudo. Porque com o tempo, eu também, 37, né? O Guerreirão aqui, o tempo passando. Tava no carro de bombeiro ali, né? Faz só 21 anos. Cara, faz tempo. Faz só um tempinho só, cara. Faz só um tempinho. Mas bom demais, cara. Eu só tenho a agradecer realmente tudo que eu vivi durante esse tempo. E às vezes eu fico pensando também, né, cara? Como é importante manter esse garoto que tá ali dentro, sabe? Que começou com aquela ousadia, com aquela alegria. E que é desafiador fazer isso, né, cara? Não é fácil, não. É, não é fácil, não é fácil. Começa a se preocupar mais, né? E tem essas coisas que com o tempo surgem muitas, tem muitas dificuldades constantes. Mas manter isso é muito importante, né? É muito importante. Acho que se você conseguir manter esse lado, né? Desde quando a gente começou, né? Esse lado moleque, na verdade. E juntar com a experiência. Pô, hoje eu tenho... Se eu voltasse a 15 anos atrás, se tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu ia fazer o tanto de merda que eu fiz. Ia ser melhor. Mas tudo que aconteceu comigo, né? Depois da minha carreira, foi importante pra mim. Pra mim fazer crescer, pra mim fazer enxergar tudo, né? E hoje eu tento manter esse moleque, esse menino dentro de mim pra que eu possa continuar vivendo o futebol, amando o futebol. Porque eu acho que se eu não tivesse essa essência de menino que eu tenho hoje, eu acho que seria totalmente diferente. Eu acho que não teria mesmo a vontade de jogar futebol, entendeu? Então, essa criança com vontade de jogar bola, com vontade de driblar, de fazer gol, de ganhar título, ainda existe em mim. Ainda tá aqui. E eu tenho certeza que quando ela for embora, vai ser o momento de parar, de buscar outras coisas, entendeu? Então, acho que eu sempre... deixo ela guardadinha aqui no meu coração, pra que ela me acompanhe, pra que essa essência fique comigo por bastante tempo. Não, que ela continue muito tempo. Eu tô aqui, ó, tô com os cabezinhos brancos que eu tô... Pareceu os brancos. Tava te esperando nessa questão aí do Flamengo, tudo, sonho, atrás, não sei o que eu vou esperar, mas o tempo tá passando aí, não dá pra esperar muito mais. Já realizei o sonho da seleção, de estar lá contigo. Na questão do Flamengo, meu cabelo não tem como esperar muito não, Guerreiro. Você tem alguns momentos, você já comentou algumas coisas de Flamengo, assim, você assistiu, assiste jogo, teve um momento especial, assim, que você já viu de Flamengo, Maracanã, assim, que você achou especial? Eu sou da Libertadores de vocês aqui em casa, e eu assisti com dois amigos, tinha um amigo flamenguista aqui em casa, que é um fanático, né? E a gente tudo aqui e tal, e torcendo pro Flamengo, claro. E só que eles estavam perdendo, e faltando dois minutos, o Gabriel acha dois gols ali. E no segundo gol, a gente, pô, ficou maluco aqui em casa. A gente começou a gritar, e eu falei, caralho, acho que eu sou flamenguista. Pularam, o atravesseiro pra cima. Eu acho que não é por ser o Flamengo, acho que foi mais pelos jogadores que tinham no Flamengo também, sabe? Porque a maioria que tá no Flamengo ali são todos meus amigos, todos conhecidos de seleção, e a gente torce, né? Pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros, né? E ver a felicidade de vocês foi incrível, assim. É como se eu estivesse participando do título mesmo. Tanto que eu liguei pro Gabriel depois da final com ele, e eu fico muito contente de ver a alegria de todos vocês, de vocês ganharem aquela final do nada, fizeram história. E, pô, a alegria é que eu fiquei aqui em casa, eu e meu pai, a gente pulando tudo abraçado. Foi muito engraçado, né? Foi um momento lindo. Que legal, foi uma situação muito fera mesmo. Até hoje a gente fala dos detalhes, eu, o Gabi, o Felipe, realmente foi um momento muito especial. E ter vivido tudo aquilo é fantástico. O futebol nos proporciona momentos sensacionais, né? Igual você tava falando de tudo que você fez, merda que fez, mas, cara, é isso. A vida a gente aprende com isso, a gente aprende, vai se transformando em pessoas melhores que o futebol. Ele é muito importante, claro. Mas ainda mais importante é o homem que tá ali por trás, é o pai, é o amigo, é o cidadão, é o filho. E isso é que vai moldando, né? Nosso caráter. E nós temos que sempre seguir em frente com essa visão. E dentro disso, cara, eu queria que você mandasse uma mensagem pra garotada. Nós temos um país com mais de 200 milhões de habitantes. E você é o cara, né? Você é o cara que chegou, que é a referência, um dos maiores jogadores da história do futebol. Pra mim, você já foi melhor do mundo algumas vezes, te acompanhando da forma como você foi decisivo. Enfim. E eu queria que você mandasse uma mensagem pra esse país, pra esses garotos que sonham, que têm esse objetivo. Nós estamos aqui hoje falando, principalmente dessa questão. Eu que acredite no sonho, que vai em busca, que treine, que seja disciplinado. Eu acho que sem disciplina você não vai conseguir alcançar praticamente nada. Óbvio que o caminho vai ser difícil. Vai. Vai ter muitas coisas que vão te decepcionar. Vai ter hora que você não vai conseguir ter força pra fazer o que quer. E você vai ter que buscar os seus familiares, os seus pais. Mas que você continue. E que você ponha no seu coração. Que você salte essas barreiras que vão existir. Que você acredite, que você seja alegre, feliz. E que desfruta de cada momento, porque passa rápido. Passa rápido. As oportunidades são poucas. E você tem que estar sempre preparado. Se não é nessa primeira oportunidade, pode ter certeza que a segunda vai aparecer, quanto menos você esperar. E por isso que você tem que estar ali. Aqui, ó. Só louco pra agarrar, né? Uma oportunidade. Pra que você possa conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. E tudo mais. Já acabou? Que espetacular, cara. Deixa eu dar o like lá. Cara, que espetacular. Este bate-papo amistoso, né, cara? Uma coisa bem... Bem legal, né, galera? Bem bacana este bate-papo aqui de Diego Ribas e Neymar Júnior. Cara, o tempo passou que eu nem vi. Galera, ó. Link na descrição do nosso parceiro aí, Almeida Flá, tá bom? Tá aqui, ó. Inscreva-se lá no canal dele, se você ainda não é inscrito lá, tá bom? Vai lá e deixa o like. Comente lá. Fale de mim lá. Ó, o Marcos Flá recomendou aqui, cara. E eu vim aqui me inscrever no seu canal, tá bom? Vamos aí erguer. Erguer não. O cara já é grande, né? Vamos ajudar a aumentar o número de inscritos aí do Almeida Flá. Cara, é top. Topzera. Cara, que bate-papo bacana, Neymar. Falando ali da comemoração, né, da final da Libertadores. Cara, que emocionante, né? Deixa eu tirar a tela. Que emocionante lembrar 2019. Final de Libertadores. Cabigol. Em dois minutos. Três minutos, né? Trouxe aquela alegria pra nós, cara. Que final épica. Nunca na minha vida eu vou esquecer desta final. Eu posso viver cem anos que, com certeza, será um dia que eu vou lembrar pra sempre. Final da Libertadores de 2019. Cara, épico. Top demais. E aí, você gostou do bate-papo do Diego Ribas? Que mandou muito bem nas perguntas para o Neymar Júnior. Que é um cara do bem, né, cara? A gente sabe que é um cara do bem. Eu gosto do Neymar. Se Deus quiser, um dia ele vai vestir essa camisa aqui, ó. Vai representar a nação. Eu tenho fé. Você também? Então, comente aqui. Neymar, um dia vai vestir o manto sagrado? Sim ou não? Comente. Quero saber se você pensa como eu. Seria um baita reforço, hein? O que vocês acham? É, cara. Eu acredito. Eu acredito. No futebol, tudo é possível. Não agora, né? Quando ele tiver com um salário mais baixo, o Flamengo vai lá e contrata ele. Valeu, galera! Tamo juntos. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso vídeo aqui. Deixa o like aí. Se inscreva aqui no canal. E ativa o sininho. Saudações. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho